Fala rapaziada, Zaqueo Oficial começando mais um vídeo pra vocês Espero que o som esteja saindo bem, beleza galera? Que eu tô gravando aqui com fone de ouvido Tô aqui ó Cês sabem onde é esse lugar, no meio das matas mano Então eu quero que vocês fiquem nesse vlog até o final Que vai ser um vlog muito da hora, muito bom, beleza? E eu vou explicar como é que foi o 2021 aqui no canal Quero explicar tudo pra vocês galera Mas antes deixa o like, se inscreva no canal Me desculpa se tiver muito a ventania, beleza? Nesse vídeo Então, mas é isso Então a gente vai gravar pra vocês hoje Contando como é que foi o 2021 Tudo sobre o canal, beleza? Então eu quero que vocês deixem seu like, galera Se inscreva no canal se você for de novo por aqui Seja muito bem-vindo, beleza? Tô voltando aí com uns vídeos de vlog pra vocês Então tamo junto galera Vamos lá pra mais um vlog, pra mais uma aventura E hoje eu vou dar uma voltinha pra essa mata aqui Contando um pouco como foi o meu 2021 E vocês vão estar acompanhando tudo, beleza? E sem muita enrolação né galera Vamos pro vídeo e vai ficar insano, bora lá Então galera, bora lá Vou começar contando aqui falando Vou começar falando aqui do começo de 2021 né galera Que a gente já começou viajando Pra quem tá acompanhando o canal há muito tempo Sabe que a gente tá fazendo muita viagem, tá ligado? Então o começo de 2021 foi complicado pra nós Eu até pensei se ia parar de gravar vídeo ou não Tava com muito pensamento, tá ligado? Mas como eu gosto de gravar muito conteúdo pra vocês Eu não vou parar, tá ligado? Porque gravar conteúdo galera É o único conteúdo que me faz feliz, tá ligado? Na plataforma do YouTube Então eu gosto de gravar muito vídeo pra vocês Porque nós é YouTube E a gente passa por cada coisa que Muitas pessoas não tem nem ideia, tá ligado? Do que a gente passa Aí foi passando o tempo Fui lá pra Goiânia Comecei a gravar lá, tá ligado? Pra ver muitos vídeos lá Só que Lá tava mais complicado também, tá ligado família? Longe de conteúdo Já tava sem conteúdo, mano Sem muito conteúdo pra gravar não tinha Aí Foi agora no Começo de 2021 também, tá ligado? No mês de março De abril pra março De março pra abril, beleza? Fevereiro, por aí A gente viajou pra cá, pra Pernambuco Pra gravar conteúdo pra vocês Eu viajei, né? Mas minha família Então a gente viajou E Aqui, né? Pernambuco ainda Aí comecei a gravar vídeo Beleza? Eu, mas meu primo Comecei a gravar vídeo Eu e ele Só que não deu mais certo, tá ligado? Aí Foi na parte que eu pensei em desistir Até que eu tava sem postar vídeo Passei 3, 4 meses 4 meses sem postar vídeo Mano Tava desanimado demais, tá ligado? Depois que eu parei de gravar vídeo Mas ele Mas eu pensei em vocês, tá ligado? Pensei muito em vocês Porque Muita galera que acompanha meu canal Não é de hoje De muito tempo 2019 Quando eu comecei Então não vou abandonar o pessoal Que tá no meu canal Muito tempo, tá ligado família? E vocês novos que tão chegando aí Fica aí mano Até o final Bora nessa aventura Sempre aí no canal, beleza? Vai ter muito conteúdo Pra ser 2022 Então 2021 foi muito complicado Até Agora Nesse começo de ano Nesse final de ano, galera É Fui por carinho Tentar gravar a lenda Mas não deu também, beleza? Não deu pra gravar a lenda Pra vocês É Complicado demais, tá ligado? Esse negócio assim Então eu vou Eu vou tentar ir por ali Eu vou tentar ir por ali Pra gravar mais um vídeo Pra vocês Explicando mais, beleza? Como é que tá sendo esse final aí 2021 aqui no canal E Vamos até ali Vamos passar por aqui Deixa eu ver Dá pra passar Dá Mara que não arrasse minha camisa Que é do YouTube Viu galera Essa camisa aqui é do YouTube Vou tentar Rapaz Não vou pular não Vou passar por aqui mesmo Só é ninja Bora Essa camisa aqui tem dor Rapaziada Se eu vou me ferrar Eu vou me ferrar Mas eu vou pular aqui E volto pra vocês, beleza? Então galera Comecei aqui a Conseguir passar E vou explicar mais um pouco Pra vocês, beleza? Tudo que foi aí Passar por aqui É Muito complicado pra nós, né? E Tamo aí na luta, né galera? Como sempre Tamo na luta Pra gente conseguir nosso foco, né galera? Nosso foco que é Sempre crescer Sempre trazer conteúdo Pra vocês, beleza? Os inscritos aqui do canal E Que é o mais legal, né? Que a gente faz A gente sempre faz Porque gosta Então Se um dia Alguém for trabalhar No que faz Trabalhe no que você gosta Tá ligado? Que isso não vai ser um trabalho Eu não sei o que vai ser Mas também não sei não Então O conteúdo tá sendo top Beleza galera? Vou mostrar pra vocês Aqui um pouco Da ao redor aqui, beleza? Como tá verdinho Tudo lindo Que também deu uma chuva aqui Graças a Deus Então vou mostrar Pra vocês Como é que tá Beleza? Como é que tá tudo lindo Lindo aqui, beleza? Então Acompanha aí Pegar a visão, família Tudo verdinho, mano Tudo bonito Ó Tá ligado? Olha o céu Tá nublado Tá querendo chover Foi pra ali Que eu gravei Meu primeiro vídeo Aqui em Bordacó Depois que eu vim Agora em 2021 Foi pro lado dali Tá ligado? Ali tá As vacas que eu falei Pra vocês Olha lá Tão pra ali Tá ligado, família? Mas é isso, cara Sempre gravi na natureza É muito bom, cara Eu adoro Tá ligado? Porque Vou ter muito movimento E hoje é o último dia do ano, galera Aí Vai tá cheio de gente, sabe? Muita zoada E E é isso aí Então eu não podia deixar De gravar esse vídeo Pra vocês Tá ligado? Passando essa virada Dando aqui mais vocês Gravando um vídeo pra vocês Um conteúdo Sabe, galera? Então É isso aí, mano Então, família Os conteúdos que eu 2021, né? Que eu espero pra 2021 É que a gente consiga É Comprar uma câmera Pra gente gravar Nossos conteúdos Que É um dos três conteúdos Que eu mais queria gravar Sabe, galera? Que era lenda Vou colocar a GoPro aqui Uma câmera Tá ligado? Pra eu gravar aqui É trilha de bicicletrilha Também, tá ligado? Uma trilha também É muito bom, cara Pra você gravar uma trilha Nossa, é top demais Beleza? Olha Os aqui é oficial Aqui Vai chover, mano Vai chover Mas eu tô aqui Grande pra vocês Que Nós é insano, moleque Vamos pra casa Que vai chover É doido Ai, meu short Eita, meu Ai, meu Nossa Torou Ô, Mizenga Bora simbora Tá chovendo E vai morrer Meu celular Vou pra casa Eu vou pra casa Eita, boba Vou desligar aqui Meu celular Faleceu Eu vou desligar aqui Obrigado.